Em vez de pensar constantemente quem é a pessoa certa que eu vou encontrar, por que você não se pergunta quem você quer ser? Quem deve ser o outro? Não, talvez seja de vez em quando. Pergunte quem ser eu como parceiro. Agora, o que significa encontrar a pessoa certa? E aí direi... Você poderia escolher estar na prisão e sofrer com más condições e maus tratos, mas não podemos também escolher estar fora do sofrimento em nossa mente e nosso coração. Mesmo que haja escassez, mesmo que haja incerteza, mesmo que haja abuso físico ou abuso emocional também, a gente podia ainda evitar? É um fim para ambos. Os homens buscam sentido. Victor Franklin, né? Victor Franklin, ele está nos campos de concentração. Ele tenta ter um pequeno caderno no qual ele escreve suas pesquisas científicas. O livro é a prova da sua existência. A certa altura, ele pede aquele livrinho e percebe de que todos os vestígios que ele já foi podem desaparecer para sempre. E ele desenvolve a noção de terapia local, uma ideia de que você não pode mudar suas circunstâncias, mas pode mudar sua resposta às circunstâncias. que você ainda tem até o momento liberdade fundamental, que é a liberdade para o significado que você dá ao que está acontecendo com você. E, nesse sentido, não. Ele não pode mudar suas condições no campo de concentração, mas ainda é capaz de manter um senso de soberania e dignidade sobre a degradação humana que está acontecendo com ele, minuto a minuto. E eu acho que eles são os dois extremos. Se você diz às pessoas que estão lutando nas fronteiras do México, você escolheu sua prisão, é indecente. As pessoas nem sempre estão escolhendo seu sofrimento. As pessoas dentro delas ainda podem cantar uma canção para os seus filhos, segurar seus entes queridos, escrever uma carta para alguém por quem anseiam, mantendo-as vivas para aqueles que estão esperando por eles. E aí, você está saindo da prisão ou do sofrimento com uma sensação de liberdade. Acho que é preciso ter muito cuidado, às vezes, para dizer nós escolhemos nossas dores, escolhemos ficar na dor. Merece algum discernimento. Claro. Portanto, o sofrimento e dor não são escolha o tempo todo. Oh, não. Eu acho que o sofrimento e a dor fazem parte da vida. Há três coisas que a religião tem tratado para sempre. O que não pode ser explicado, por que sofremos e por que existe o mal. E essas três coisas têm sido o âmbito onde a religião, do ponto de vista antropológico, realmente entrou. E por causa da secularização, outras pessoas entraram para ocupar o espaço. As pessoas explicam para você o que é incompreensível. As pessoas estão tentando ajudá-lo com o seu sofrimento. E seus especialistas, gurus, professores, palestrantes e outros que tentam ajudá-lo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E qual a resposta? Não há resposta para isso. Caso ao contrário, não teríamos religião desde o início dos tempos. Essas não são coisas que têm uma resposta. São perguntas. Enigmas existenciais com os quais aprendemos a conviver. Ninguém jamais teve uma resposta. Há tantas religiões que nenhuma única foi capaz de responder. Eles dão a você uma maneira de viver com isso. Eles nunca dizem que você não vai sofrer. Eles dizem que você pode fazer com o seu sofrimento. Certo. Tenha fé. Tenha fé. Vá rezar. Vá fazer rosários. Vá fazer coisas boas. Ajude outras pessoas. Mude sua história. Há muitas maneiras hoje de lidar com o sofrimento. Mas ninguém jamais disse que você não vai sofrer. Então sempre vamos sofrer. Haverá sempre sofrimento como parte da vida. Sim, você vai lidar com a perda. Você vai lidar com as esperanças frustradas. Você vai lidar com as decepções, com o desgosto, com a morte. Ninguém vai dizer que nunca haverá perda. E a perda é provavelmente uma das mais importantes fontes de sofrimento. Você sente com a sua experiência e sabedoria, o sofrimento se torna mais fácil com o tempo, já que você sabe que isso vai acontecer, que você vai perder um amigo, um animal de ultimação, um irmão, um ente querido. Já que você sabe que você vai se decepcionar, você tem ferramentas para sofrer numa quantidade um pouco, um pouquinho menor, ou com o tempo você ainda sente aquela coisa muito profunda que acontece quando coisas te machucam? Eu acho que você não sofre menos. Você sofre de maneira diferente. E o mais importante é se você não está sozinho. Provavelmente a coisa mais difícil em todas as nossas experiências, e certamente na experiência de dor, perda, sofrimento ou dor, é não estar sozinho. Para que alguém lhe diga, eu também já passei por isso. É por isso que lemos livros que nós inspiramos de outras pessoas que também perderam e encontraram seu caminho de volta e viram a luz novamente. Eles criaram uma nova esperança e se reconectaram com alguém e se permitiram amar novamente e ter outro filho e começar outro negócio e leja qual for. Você passa por isso, mas tem a sensação de que existe aquela coisa chamada passar por isso e que você pode sair do outro lado. e que há esperança e que você não está sozinho. E que há um dia em que não vai doer tanto. Que existe um dia em que você será capaz de acordar e não estará pensando em... Obcecado com isso, né? Obcecado com isso. E quando foi a última vez que você sofreu mais profundamente? Tenho que dizer honestamente que faz um tempo. Eu estou em um tempo realmente abençoado. Isso é ótimo há... Dez anos, três anos, sete anos, quanto tempo? Olhe, eu tenho tido perdas desde que meus pais morreram. Tive períodos de grande ansiedade por coisas que estavam acontecendo em torno de doenças, em torno de coisas como essa. Mas eu não tive uma crise grave. Felizmente, há algum tempo, a não ser lidar com a proximidade da doença em minha vida, não a minha própria, aliás. Portanto, pessoas em minha vida, pessoas que estão muito, muito próximas de mim. Portanto, nesse sentido, eu fui realmente abençoada. É uma coisa incrível. E você sabe o que acontece? É que quando você não vive, você não sabe que ela existe, mas você esquece. É como se você tivesse uma ferida na sua perna. Você sabe onde a coisa estava, mas ela não dói mais. E você está olhando às vezes com o dedo? Foi exatamente aqui? Estava exatamente ali? Desta forma surpreendente, quando não estamos com dor, temos a sensação do que você pode ser a dor. Mas não podemos sentir a dor que não é. A menos que você se lembre de algo e diga, eu não me lembro disso, eu já senti isso. Também sei quando tive isso uma vez. E você pode reviver instantaneamente o momento de dor aguda. Mas se a história não estiver lá, você pode dizer, sim, eu me lembro, eu já passei por isso. Mas você não sente isso no momento. E eu acho que essa forma de resistência, de imunidade, eu acho que é uma qualidade surpreendente e resiliente que temos, na verdade. Somos capazes de nos separar de algo por enquanto, mas eu posso ser atingido a qualquer momento. Vivemos em tempos tão incertos, eu acho que qualquer pessoa que se julgue imune a isso é uma pessoa difícil. Eu sei, eu sei. Você tem esses dois podcasts chamados Where Should We Begin and How's Work? O que eu ainda não chequei mais. O Where Should We Begin é transformador e salva as relações íntimas das pessoas ao redor do mundo. É um trabalho que é muito, muito incrível mesmo. E as relações parecem ser alguma das coisas mais difíceis que as pessoas descobrem. Eu tenho um amigo, Matthew Hosei, que ajuda as mulheres a encontrarem homens, e todas as garotas que eu conheço sempre dizem a mesma coisa, tipo, Lil, se me arruma um cara, parece que as mulheres estão apenas tentando encontrar o parceiro certo, encontrar grandes parceiros de relacionamento. E quando se trata de um relacionamento, parece que as pessoas têm problemas, sejam íntimos ou de trabalho, de negócios, porque os relacionamentos parecem ser tão difíceis para tantas pessoas quando é o que a gente mais precisa para se sentir vivo e se sentir conectado com alguém. O que você acha? Esta é a pergunta do milhão. Sou terapeuta de relacionamento há mais de 35 anos. Trabalho com pessoas em seus relacionamentos amorosos, familiares, de amizades, cofundadores, colegas, colegas de trabalho. Portanto, amor e trabalho, os dois pilares da nossa vida para decidir. E se eu pudesse apenas dizer por que a simples sensação de amar ou se importar não é suficiente? Por que todo o drama humano é realmente complexo? Da mesma forma que a natureza é complexa, também a natureza humana é complexa. Eu passei toda a minha carreira estudando o que mudou nos relacionamentos. Eles são mais complicados hoje em dia? São mais dolorosos hoje em dia? Nossas expectativas mudaram? E isso, eu tenho respostas. Não tenho respostas porque há... Certo. É mais complicado agora relações do que há 50, 100 anos atrás? Sim, absolutamente. Por que isso acontece? Por quê? Por uma razão muito simples. Durante muito tempo, vivemos e ainda vivemos em muitas partes do mundo, em sociedades tradicionais, onde as relações são claramente codificadas. Existem regras claras, existem obrigações, existe uma estrutura rígida da qual você não pode sair, mas ela lhe diz claramente quem você é, onde você pertence, onde você está enraizado e o que é esperado de você. E você não tem muitas perguntas sobre quem é mais importante na carreira e quem vai acordar para alimentar o bebê e quem tem o direito de exigir sexo. Todo marido sabe exatamente o que pode pedir à sua esposa e a esposa sabe exatamente o que não deve dizer ao marido e os filhos sabem seu lugar. E todos os adultos podem interagir. Tudo isso foi super regulado. Exatamente então, no domingo, você vai visitar a sua família e você tem que ligar para a sua avó e ninguém te chama. E para a igreja. E você vai à igreja ou você vai a qualquer outra instituição religiosa onde você vai para rezar, para estar com a comunidade, etc. E você sabe de uma coisa? Ninguém precisava lhe explicar por que isso é importante. Você só foi porque eu disse. E porque isso é o que você faz. Isso é o que fazemos. Isso é o que não fazemos. Porque o que dirão os vizinhos? E é uma comunidade que olha para você o tempo todo. E as ruas são muito estreitas. E todos sabem o que está acontecendo na casa do vizinho. Neste momento, seus melhores amigos podem estar se separando e você nem sequer viu o que estava por vir. Ninguém sabe o que passa na casa do vizinho. É por isso que acho que Where Should We Begin se tornou tão poderoso. Isso lhe desenvolveu a noção do que realmente acontece na vida de outras pessoas. Para que você não esteja sozinho pensando, sou o único que está passando por tudo isso? Esta estrutura apertada da nossa sociedade passou a ser o que chamamos hoje de sociedade em rede. As sociedades em rede não são nós apertados. São pontas soltas. São fios soltos com compromisso que podem ser revogados a qualquer momento. É por isso que as mulheres estão constantemente escrevendo. Eu pensava que tínhamos algo e no dia seguinte desaparece. Pensei que tínhamos que desenvolver o senso de confiança. Onde está o cuidado? Onde está a lealdade? Onde está a continuidade? Todas essas coisas agora são apenas definidades fixas. Todas elas têm que ser negociadas. Tudo o que era uma regra agora é uma negociação, uma conversa. Quem vai trabalhar? Quem vai mudá-lo para a costa oesta? Ou você vai se mudar comigo para a costa leste? Vamos ter filhos? Estamos prontos para ter filhos? Quantos filhos? Queremos ter filhos? Sempre, sempre e sempre. Tontas perguntas, né? Estão felizes no trabalho? Ó, eu poderia fazer melhor? Devo ficar mais alguns meses? Devo partir? É isso que eu realmente quero fazer? É isso que eu realmente sou? Essa é a minha paixão? É essa a minha paixão? É essa a busca de identidade o tempo todo? É isso que eu quero ser? Todas essas perguntas são perguntas bastante novas. Por quê? Porque no passado ou em outras partes do mundo de hoje, você sabe quem você é. É sério. Você é o filho de alguém. Você é filho de alguém. Começa com isso. Bem, você provavelmente fará o mesmo que seu pai fez se você for homem. E talvez não tenha muitas atividades fora de casa se você for mulher. Ou você pode começar a traçar uma carreira fora de casa. E todas essas coisas são muito, muito normativas. E agora é diferente. Neste momento, não temos nada disso. Basicamente, eu acho isso de economia da identidade. Nós passamos nosso tempo tentando descobrir quem sou eu. Temos uma enorme indústria de autoajuda. nós acreditamos que somos feitos por nós mesmos, que podemos ter autossustentação, que fazemos autocuidados. E esse eu, eu, eu que está tão focado, estão no centro de tudo e tão frágil. O abençoado eu nunca esteve tão frágil. Estamos constantemente nos certificando de que não esteja sobrecarregado, que não seja adicionado, que não seja violado, que não seja estilhado porque está ali sozinho, como um pequeno holandês com o seu dedo tentando segurar a barragem. E esses são os tempos que eu acho que estamos nesse momento. E essas são as águas nas quais eu acho que você nada. Claro. Bem, eu acho que é daí que vem o sofrimento interior na superfície quando você pensa obsessivamente em si mesmo. Quando você está egocêntrico o tempo todo e só pensa em si. Tentando melhorar a si mesmo e não se sentindo o suficiente bem. Acho que é a comparação. Agora, eu não sei se as pessoas não se compararam quando todos foram e permaneceram nos degraus da igreja de uma manhã de domingo. Penso que as comunidades sempre se comparam a si mesmas. Mas havia um tipo diferente de controle social. Aqueles que temos hoje nas redes sociais, o controle social sempre existiu. Portanto, o sofrimento faz parte da vida. Comunidade e não estar sozinho é o que nos ajuda com todas as nossas experiências. Definitivamente com o sofrimento. Eu olho para as decepções das relações e para as lutas que temos. Porque elas são tão desafiadoras. Qual é o desafio? O que você pode fazer a respeito disso? Quando é que você pode fazer algo e quando você tem que perceber as limitações de que o que você vai fazer não mudará necessariamente o outro. Necessariamente. Quando muda e quando não muda. E como isso manifesta no trabalho? Em casa? Você me pergunta como as relações mudaram. Acho que nunca tivemos mais expectativas de amor e trabalho que temos hoje. Creio que hoje esperamos do amor e do trabalho muitas coisas que antes esperávamos da religião e da comunidade. Queremos que nossas relações sejam transformadas transcendentais, significativo, espiritual, com propósitos exóticos, apaixonados, e nós o queremos em casa ou o queremos no trabalho. Por que queremos no trabalho também? Porque queremos que o trabalho tenha um propósito. Queremos que o trabalho me dê um sentido de identidade e de significado de realização pessoal e de desenvolvimento. Eu não quero trabalhar apenas pelo salário, mas também quero que o salário seja significativo para mim. O trabalho se tornou uma economia de identidade. Não é só o que vou fazer e a quem eu vou ser. E isso é um paralelo do que se fala no trabalho. Transparência, pertencidade, autenticidade, confiança, segurança psicológica. Quero dizer, quando todo o vocabulário emocional entrou no local de trabalho, a tal ponto que as habilidades interpessoais, como costumavam ser chamadas, que são habilidades emocionais e sociais, habilidades relacionadas que costumam ser vistas como habilidades femininas. E as habilidades femininas, você pode idealizá-las em princípio, mas ignorá-las na realidade. E essas habilidades interpessoais se tornaram muito rapidamente as novas habilidades do coração. E é por isso que estou trabalhando no local de trabalho. Não é porque tenha mudado e de repente estou interessada no trabalho. É porque o trabalho mudou e de repente se tornou pelo que eu tenha feito há décadas. Eu adoro isso. Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser difícil ou fácil de responder. Mas você já viu muitas relações íntimas funcionarem e falharem ao longo de mais de 35 anos e qual é a porcentagem de pessoas que estão numa relação íntima de longo prazo? Pode ser casados ou casados, mas juntos e são realmente felizes na maioria das vezes. Prósperos, lindos. tenho certeza que têm desafios, mas são capazes de trabalhar através deles com mais facilidade. Quantos relacionamentos vêm na sua cabeça são felizes e prósperos após décadas de mudanças de tempo, de sociedade, do trabalho, da família, de todas as dinâmicas da vida que acontecem? Ah, sim. Tenho duas maneiras de responder a isso. A primeira é cultural. Sua definição de felicidade, prosperidade e plenitude é provavelmente muito diferente de muitas outras culturas. Onde ser saudável, ter o suficiente para comer, ter filhos, ter netos, ter bons empregos, ser respeitado na comunidade... Feliz e próspera, né? É feliz e próspera. Não se trata de você e eu estou falando no sofá e estou derramando meu coração em você e você está me dizendo que eu sou a melhor coisa que já aconteceu com você em sua vida e tudo isso. Essa é uma versão de que você tem que olhar para a palavra felicidade e prosperar realmente em um contexto multicultural. Está bem. Porque muitos de nós a propósito que temos a nova definição. Temos pais que pensam sobre casamento e que é um casamento feliz com outra definição. E me pergunto se talvez estejamos tão infelizes porque queremos tantas outras coisas que talvez não façam parte do casamento. Expectativas gigantes, né? Temos expectativas super altas. Queremos tudo. Queremos que um parceiro seja uma comunidade inteira. Meu melhor amigo, meu confidente de confiança, meu amante apaixona, meu igual intelectual, meu corpo parceiro e ainda por cima quero que ocupe de todas as dificuldades da vida cotidiana e de tudo o que precisa para chegar a isso. Então devemos também ser apaixonados, grandes amantes, viajantes fantásticos. Viajando pelo mundo. Exatamente. E muito pouco de nós. Dançando todas as semanas. Então, Aile Finker tem uma melhor resposta para você sobre isso. Ele é um pesquisador sobre casamento e basicamente o que ele diz é que os bons relacionamentos de hoje são melhores que os relacionamentos da história. Mas não são muito poucos. Por quê? O que você chama de felicidade é o topo do Olimpo. É escalar a montanha. É no topo da montanha. A vista é fantástica, mas o ar também é muito rarefeito e nem todos podem escalar a montanha. As pessoas que chegam ao topo, seu topo é provavelmente melhor do que o topo do passado. E agora, o que é o topo? Costumava ser que o casamento era para sobreviver. Depois se tornou um empreendimento romântico e se tornou o que eu chamo de economia de serviços. Desde a economia da produção até a economia dos serviços. Você quer filhos, mas não mais apenas oito e, portanto, você só quer dois. Assim, a sexualidade se torna para o prazer e conexão. Assim, torna-se uma economia de serviços, não é mais uma produção. E aí, a partir daí, você entra na identidade de o que é o que é. Eu quero se tornar a melhor versão de mim mesma e você vai me ajudar a fazer isso. Essa é a história da identidade do casamento. E isso sobe a escada Maslow. Agora, se eu fizer a pergunta de maneira diferente, eu realmente queria escrever esse mesmo artigo. Há cerca de 10, 15 anos atrás, comecei a escrever um artigo. O que são casais criativos? Por que criativo era a palavra mais interessada? Não tantos felizes, apaixonados, mas criativos. Significa não estável, mas não solido. Mas o que é isso? Criatividade? Fazer faísca. E eu fui e perguntei a quase 100 pessoas, você conhece casais que o inspiram? Você conhece casais que você acha que ainda tem aquela faísca? E o mais assustador foi que a maioria das pessoas às vezes conseguia arranjar um, talvez dois? E foi só isso? Eles conheciam pessoas que eram muito boas em reformas e pessoas que eram grandes pais juntos e pessoas que eram grandes parceiros de negócios juntos. Mas esse todo do que você fala eram muito poucos. E eu achei isso muito triste porque aqui estamos, nós queremos algo. Quero dizer, se eu disser bons sócios ou líderes empresários, você me dará 10 pessoas que você acha que o inspiram a dirigir uma empresa ou atores ou músicos. Todos nós temos uma longa lista. Quem pode dizer, qual é o seu músico favorito? Quer dizer, a maioria de nós tem mais de um. Quando se trata de relações íntimas, as pessoas têm muito poucos modelos. Agora, talvez seja porque o que elas querem é tão alto que há muito pouco modelos de fato. E esse é provavelmente o desafio das relações íntimas de hoje. Então como criar isso em um parceiro íntimo? Ou é estabelecido uma expectativa mais baixa do que a gente quer para que a gente possa não se... São ambos. Acho que às vezes se você diminuir suas expectativas, você está muito melhor, sem dúvida. Portanto, voltando à pesquisa de Ailey Finkel, calibrar as expectativas é provavelmente uma das três coisas principais para que ele se chama de relações de sucesso. E calibrar não significa necessariamente diminuir suas expectativas, mas também diversificá-las. Você não pede a uma pessoa que lhe dê o que uma aldeia inteira deveria realmente lhe dar. Certo. Essa é a primeira aí. Qual é a segunda? Você disse... Uma delas é a calibração da expectativa. A segunda é a diversificação. E três, que é o que muito me fala, é a que está fazendo coisas novas. Com o seu parceiro? Com o seu parceiro. E se você fizer as coisas que gosta, isso é muito bom, isso é confortável, é conchegante que é a solidez dessa fiamizade. Mas se você quiser criar intensidade, isso significa correr riscos, fazer coisas novas fora da sua zona de conforto, um pouco mais no limite. Com que frequência a gente tem que fazer coisas novas? Eu penso que com a mesma frequência quer dizer, veja, a resposta é muito simples. Muitas vezes o suficiente, mas não com muita frequência de se tornar caótico e te desregula. Agora, você está me fazendo uma pergunta sistemática, isso é válido para um indivíduo, um relacionamento ou uma empresa? Se você não mudar nem crescer, você se fossiliza e morre. Se você muda muito, muito rápido, sem estabilidade, você não tem estabilidade, fica caótico e desregula. Então, depende de onde você está em sua vida. Vocês são dois, vocês têm filhos, vocês têm filhos pequenos, vocês têm pais idosos, vocês estão cuidando de alguém. O que está acontecendo aqui? Nós determinamos se este é um período em que você precisa de mais estabilidade ou se este é um período em que é hora de ir e ser curioso e explorar e descobrir e ir para um lugar e lançar. E se você é uma jovem de mais ou menos 30 anos, eu recebo isso o tempo todo de muitas mulheres que me procuram porque estão terminando relações que foram estressantes e que estão solteiras há muitos anos tentando descobrir como encontrar essa pessoa certa ou como criam um relacionamento certo para que elas possam ter esse parceiro de longo prazo. Em que elas devem focar primeiro? Devem estar centradas primeiro em si mesmas, crescendo? Quais são as coisas que devem estar procurando nesse parceiro adequado? Eu acabei de escrever em meu blog atual que é um pouco uma crítica a isso de cuidar de si mesmo. Certo, fala sobre isso. Porque você aprende a amar a si mesmo no contexto de suas relações com os outros. Esta ideia de que você vai primeiro trabalhar para si mesmo aqui e depois prepara este pequeno e agradável pacote e traz para os relacionamentos na verdade é completamente fora de moda. É interativo, você precisa de uma boa dose de autoconsciência, mas você também precisa estar em um relacionamento porque são as pessoas que o ajudam a se tornar mais consciente. Praticando isso. Praticando, mas outras pessoas deixam ver você quem você é. Não é apenas sentado ali sozinho dizendo quem sou eu, quem sou eu. Mas esta é uma perspectiva relacional da vida e eu vou manter essas perspectivas. Leia o boletim informativo. Gostei disso. Eu realmente entrei nessa porque eu estou um pouco cansada disso. Não, o que eu quero dizer a você, estou cansada de primeiro se restaurar a si mesmo e depois buscar um relacionamento. Os relacionamentos ajudam você a se tornar quem você é. é isso que acontece entre as crianças e seus cuidadores. A próxima coisa é, em vez de pensar constantemente quem é a pessoa certa que eu vou encontrar, por que você não se pergunta quem você quer ser? Quem deve ser o outro? Não, talvez seja de vez em quando. Pergunte quem serei eu como parceiro? Quem tenho sido até agora em meus relacionamentos? Como eu tenho aparecido, o que eu faço não é apenas encontrar encontrar a pessoa certa? Agora, o que significa encontrar a pessoa certa? E aí, direi, a maneira mais simples de ver é esta. Há muitas pessoas que você amará e elas não são necessariamente as mesmas pessoas que você fará uma vida. Você está procurando por uma história de amor ou você está procurando por uma história de vida? Uh, isso é forte. Você entendeu? Há muitas pessoas que já tiveram histórias de amor. Esta é uma história totalmente diferente. Eu nunca pensei que por um minuto viveria com essas pessoas. Leve algo mais para ter um parceiro na vida com quem você vai passar pelas dores, pelos sofrimentos, pelos desafios e tudo isso. Dá para ter um parceiro de vida e ainda uma história de amor? É claro. É claro. Você quer que o parceiro da vida também seja uma história de amor. Mas as histórias de amor em si não são histórias de vida. São ingredientes diferentes. São valores diferentes. Há algumas coisas em que você não precisa ter uma bela história de amor com alguém. Ela vive uma versão encapsulada por conta própria. Você não está pensando como posso fazer isso com você? Posso envelhecer com você? Posso levá-la aos meus pais partilhando algo semelhante? Trata-se de valores da vida, não apenas de sentimentos. Então, quando você está procurando a pessoa certa, não é só o que te atrai. É com quem você pode construir uma vida? Quantos valores em comum você precisa ter com o seu parceiro de vida? que sejam iguais, porque... Os importantes. Não são quantos, mas são poucos os que são realmente importantes. E quais seriam, na sua opinião, que fazem ou se desfazem na sua experiência? não vou dizê-los por ordem de importância, mas um deles que realmente importa é a sua relação com os outros. Se você é uma pessoa que valoriza as relações, que vê a presença dos outros em sua vida como central, está com alguém com o que não quer comunidade ou sabe como, quero dizer, não estou falando de que eles gostariam de aprender através de você, mas o valor deles é o que faz com que as coisas sozinhas, vivem sozinhas, confiem em você mesmo. Você não traz pessoas para casa. Tem um casal com quem acabei de falar ontem e ele adora ter pessoas em casa. e ela apenas disse ninguém deve ir em casa. Ela quer seu espaço, né? Seu espaço, a coisa toda, e eu estou pensando uau, esta é difícil. Não se trata apenas da casa, trata-se de toda a sua vida de estar com as pessoas. A sua vida inteira não é sobre necessariamente com as pessoas, não é assim que elas experimentam. Agora, a questão é, ela está atraída por mais do que ele tem a oferecer? E ele é atraído por mais do que ela? Ok, são valores diferentes que se unem e se misturam e combinam. Mas se você tiver essas duas separações assim, então esta é uma delas. Uma das belas perguntas que eu faço em How is Work é, você foi criado para a autonomia ou você foi criado para a lealdade? Você foi criado para a autossuficiência ou foi criado para a interdependência? Qual deias você diria isso? Autossuficiência significa o quê? Você tem. Ninguém jamais ajudará tão bem quanto você pode ajudar a si mesmo. Você só tem a si mesmo com o que contar. Não confia nas pessoas. Você está por sua conta, amigo. Ou criado para a lealdade de... Independência, lealdade, você nunca está sozinho. As pessoas ao seu redor, você deve aos outros. Os outros estão lá por você. As relações são o que fazem você. Acho que ambas se baseiam em circunstâncias semelhantes para mim. Correto. As circunstâncias o tornam confiável porque você estava sozinho com a mãe. Mas a mensagem era que você me tem. Claro. Então acho que ambos. Acho que essa pergunta é uma pergunta fundamentalmente interessante. Que as pessoas podem fazer a si mesmas quando são parceiros nos negócios e no amor. Criado para autossuficiência ou lealdade? Sim, interdependência. Você se vê ligado aos outros e são suas conexões que lhe dão uma sensação de ancorar significado, relevância, importância, tudo isso? Ou você se vê fundamentalmente por conta própria? Eu acho que viajar à curiosidade muitas vezes você terá uma complementaridade entre uma pessoa curiosa e ansiosa para descobrir e seguir em frente. E depois outra pessoa só pergunta sobre ou quem quer ser solitário, não quer viajar, quer ficar em casa. Mas também gosta de conforto, gosta de repetição, gosta do familiar. Eu acho que os valores religiosos, se você tem uma pessoa que se preocupa muito com ela, as crianças, você quer família ou não quer família? Se você quer uma família, então tenha certeza de encontrar alguém que queira uma família. Caso contrário, qual o objetivo de ser parceiro? O que você vai fazer? Tentar convencer alguém? Agora, não ache que você tem que ter os mesmos valores em tudo. Eu acho que você tem que ter uma perspectiva semelhante sobre a vida. E o que é isso? Uma visão. O mesmo que você... Uma visão. Você quer ser dono de uma casa? Você acha que a realização econômica é importante? Você acha que viver em uma família estendida? Você acha que viver de uma forma intergeracional é realmente importante? E você tem outra pessoa que diz, eu não quero que seus pais venham. Você sabe. Você quer... Você quer morar em mais de um lugar? Acha que esses são essenciais? Dinheiro? Sentimentos ou emoções? Crenças religiosas? Atitude em relação em relação à vida? Não se trata de um valor específico sobre algo. Um valor é um conjunto de coisas. É um conjunto de importância e de sistema de significados. Isso é um valor. E você pode não encontrar alguém com tudo igual, mas alguém com uma mentalidade semelhante, com um tema geral. Eu conheci meu marido com o que estou há mais de três décadas, que nunca havia deixado os Estados Unidos quando eu conheci. Quando eu conheci... Sério? Eu nunca soube que a tal pessoa existia. Vindo da Europa, isso não foi ouvido para nós. Ele viveu na Europa? Não, ele morava nos Estados Unidos. Ele era americano. Ele morava nos Estados Unidos. Eu vim da Europa. Na Europa, você viaja o tempo todo para qualquer lugar. Mesmo que não tenha nada. Você trabalha um mês, você recebe o dinheiro e depois você vai para o país seguinte e fica duas horas de distância. Ele nunca tinha saído da América? fora dos Estados Unidos. Ele sempre me diz que foi para as Ilhas Virgens. e eu pensei, oh meu Deus, quem é essa pessoa? Mas eu sabia que era por causa das circunstâncias de sua vida que ele pudesse, ele o faria e ele estaria intensamente curioso. Se você dissesse apenas, oh, ele nunca viajou, então você interpreta mal. Você não quer apenas olhar para o manifesto que quer dizer, você sabe, por trás disso, alguém que realmente gostaria disso, que simplesmente não teve a oportunidade e está curioso e diz apenas, vamos embora. Portanto, não se deixe enganar apenas pelo que você vê. Descubra qual é a crença por trás disso, a aspiração, o ensaio, o interesse, e então você terá uma noção do que é o valor. Eu quero voltar às expectativas. Você acha que nós deveríamos diversificar? Qual foi bem a palavra que você disse sobre expectativas? Calibrar. Calibrar expectativas ou a gente deve encontrar alguém que possa dividir essa expectativa que a gente deseja? Você acha que é impossível? É só impossível, né? Acho que você precisa calibrar. Sempre calibrar também. Você calibra. Você ficará constantemente decepcionado. Você conhece um único relacionamento onde você não tem ficado dessa ponta? Certo. A decepção, o que pode levar ao sofrimento, faz parte de uma relação. No momento em que você tem um relacionamento, você tem uma expectativa. essa expectativa significa que você quer algo, amor, proximidade, intimidade, parceria, afiliação comercial, você a nomeia. Cria dependência. No momento em que você tem um apego, você tem dependência. Essa dependência significa que você tem poder ou eu tenho poder. Se eu espero algo de você, eu lhe atribuo poder. Você tem poder sobre mim, eu tenho poder sobre você. Por definição, haverá momentos em que esse poder não vai na direção que quero. Eu vou ficar decepcionado. Vou ficar decepcionado. Existe uma única criança que nunca tenha sido uma decepção de seus pais? Não existe. É uma coisa indílica. Não existe. A próxima coisa é, o que você faz com essa decepção? Ah, posso chegar e dizer a você, estou realmente decepcionado. Você me decepcionou, pensei que estávamos juntos nisso, eu confio em você. E você diz, eu entendo o seu ponto de vista. E você diz, do que diabos você está falando? Você está apenas inventando? Você está delirando? Não. E tudo mais? É assim que você faz um relacionamento? É realmente baseado no reparo? Não se baseia, hein? E assim a gente cura a decepção, né? Sim. É assim que você repara todas essas brechas, momento a momento, em que você volta e o reparo não é. Lamento muito. O reparo, às vezes, pode ser, ei, você quer um copo de água? Ou, ei, você viu esse artigo num jornal, John Gottman, tem uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz que o reparo não é o que vem e que faz uma meia-culpa. É o que você faz com o que se chama oferta de conexão. Você mostra ao outro que ainda se importa. Eu trouxe o jornal na época em que ainda tínhamos jornais. Esse é um dos seus exemplos. Eu trouxe o jornal. Eu penso em você. Estou chateada com você. Você só me irritou. Acabamos de ter uma discussão. Mas você ainda... Eu ainda me preocupo contigo. Ainda te valorizo como pessoa. Eu ainda respeito você. Então é assim que a gente repara a decepção diariamente, né? Semanalmente também e também mensalmente. Isso significa também como que você vem e assume a responsabilidade? Sim. Na verdade, eu acho que assumir a responsabilidade é a liberdade máxima. Sério? Eu fiz besteira. Eu não deveria ter feito isso. Eu posso fazer isso? É realmente ser responsável. E o que acontece se naquele momento a culpa não foi sua? O que acontece? Isso não importa. Você não tem que concordar com nada. Não foi minha intenção. Não foi minha intenção. que pode prestar contas sem que isso se torne uma grande fonte de vergonha e eu sou terrível. É uma coisa diferente em dizer que eu fiz besteira e dizer que fiz besteira. Gostei da distinção. Como nós podemos? Porque eu penso que no passado, quando eu estraguei relações em pequeno termo, como decepção, dizendo desculpa ou assumindo a responsabilidade disso, como diz, olha, sabe de uma coisa? Isso foi culpa minha e... Foi como uma humilhação. Foi mais tipo, olha, por que... Porque eu devo? Não, é mais tipo, aqui estão todas as ações que eu estou fazendo. Bem, hoje eu fiz isso, que era uma expectativa. Eu fiz isso, eu levei o lixo para fora, o que quer que fosse. Fiz algo gentil por você, escrevi um bilhete, levei você para jantar, fiz todas essas coisas bem, mas eu fiz uma coisa erradinha, uma coisinha. Então, para mim, eu costumava dizer, caramba, você pode ver todas as coisas boas que eu estou fazendo? Porque eu preciso de uma hora de conversa sobre uma pequena coisa. Eu me sentia assim. Você sente que a gente deveria estar dizendo sabe de uma coisa, que a gente assuma a responsabilidade de qualquer coisa por esses momentos, mesmo que esteja fazendo coisas boas. Eu não sou perfeito. A história contada por você, a outra pessoa é aquela que precisa que lhe contar todas as coisas boas que você fez. Você sentiu, eu faço tudo isso, eu fiz uma coisa errada e agora tenho que ir para o poço escuro? Mas isso é porque você teve um parceiro que não lhe contou o suficiente sobre todas as coisas boas Isso era sobre mim. Se você está em um relacionamento, você precisa que a outra pessoa reconheça todas as coisas positivas para que quando você tiver que dizer algo sobre um momento e que fez besteira, você sinta que está em uma tarefa interminável. É, exatamente. Eu acho que é mais como tá bem, se vamos reconhecer uma coisa que eu não fiz, pelo menos vamos reconhecer alguma coisa boa que eu fiz. Não é, pelo menos é uma obrigação. É uma obrigação. Não é ruim se eu deveria precisar disso ou não deveria ser dessa maneira. Você deve precisar dele. Você precisa totalmente dele. Não apenas o mal, né? Reconhecer o bom também. Não também. É uma obrigação, é um mandato. O que acontece às vezes em relacionamentos angustiados, porque você estava em relacionamento angustiado naquele momento, você pode levar isso diretamente para o local de trabalho. Em um relacionamento angustiado, a tendência é descartar o negativo e desconsiderar o positivo. O positivo é apenas um dado adquirido. O negativo fará isso um grande negócio. Portanto, a única coisa que não fez se tornar a conversa toda, e então, o que essa pessoa faz? É claro que essa pessoa diz, você não desconsidera todas as outras coisas. E com razão, porque foi desconsiderada. em um relacionamento angustiado, se chegamos lá a tempo, é porque não havia trânsito. E se chegamos lá tarde, é por causa de você. O bom é o acaso, o mal é atribuído a você. Ou, em uma versão diferente disso, é chamada de erro de atribuição negativa. Se eu estou de mau humor, é porque eu tive um dia ruim. Se você está de mau humor, é porque você é uma pessoa desagradável e sempre está mau humorada. o meu é circunstancial e o seu é característico. Então, quando você diria que eu estava em um relacionamento no qual, quando eu fazia uma coisa ruim, era tão exagerado, eu sentia que tudo mais estava sendo desconsiderado. Isso é um sinal de relacionamento angustiado em si mesmo. Porque em um relacionamento normal, outra pessoa diz, obrigado, obrigado a você, obrigado a você. Então, você finalmente não faz nada e ele diz, oh meu Deus, estraguei tudo, eu esqueci, desculpa. E não é tão grande coisa, porque você é visto por toda a pessoa. Se você tem que fazer um discurso sobre você deve ver a pessoa inteira, você não está em um bom relacionamento. aí está, pronto. Ou a dinâmica em seu relacionamento não é boa. Não está funcionando. Isso em si é um sinal de má dinâmica. Ah, isso é muito bom. Você não deveria ter que dizer isso. Então, não estava maluco. Não. Isso é ótimo. Não. E o interessante disto é quando se aplica em casa e a mesma coisa acontece no trabalho. Então, é obrigatório que a gente reconheça os membros de equipe que trabalham para a gente, não só para o negativo, né? Achei absolutamente que sim, mas eu mesmo não sou a melhor nisso. Portanto, se você não reconhece o melhor da sua equipe, é difícil quando a gente está fazendo um show, a gente vê muita coisa que está escapando, né? Sim. Minha tendência é de... Mas é diferente em relação a uma questão salarial, né? Talvez é diferente em termos de relacionamento íntimo como relacionamento profissional, né? Quando sua equipe já lhe ensinou, porque, olha, você provavelmente, como eu, não estaríamos aqui sentados em algum nível se não fôssemos realmente pessoas mais autocríticas. Claro. E muito exigentes de nós mesmos. E por isso, nós cercamos por quem achamos que também podemos ser exigentes. Isso é verdade, mas também é importante que aprendemos a ser, às vezes, um pouco mais gentis conosco e não apenas destacar o negativo. Ao mesmo tempo em que pedimos a namorada para não ser assim, mesmo que você esteja fazendo isso consigo mesmo e também com a nossa equipe, eu não acho que você pode ir mal se não cometer algum tipo de erro. Acho que reconhecer o esforço das pessoas é a coisa muito boa de aprender. E minha equipe me ensina isso. É, me ensinam muito também. Eu cresci muito nos últimos sete, oito anos do lançamento do meu negócio e só de ver o quanto minhas palavras ou a minha energia pode afetar alguém se eu estiver apenas concentrado naquilo e eles estragaram aqui. Então, a gente está sempre reconhecendo isso. A cada reunião é como se a gente pensasse reconhecer um membro da equipe e as pessoas que estão envolvidas porque ao longo dos anos não é muito fácil, é muito mais fácil focar no que é negativo, no que não está funcionando, mesmo sendo chefe, eu tenho que fazer o bem. Você já relacionou isso com o fato de que o seu foco estava na autoconfiança? Veja, eles se juntam, pessoas autônomas, pessoas que foram criadas para autonomia, precisam aprender o que a pessoa está descrevendo para dar esses comentários, para ver o que outras pessoas estão fazendo. Elas precisam aprender a não aparecer apenas com isso. É verdade. Agora, em Housework, eu estou entusiasmado porque eu tive uma parceria comercial antes do The School of Greatness há oito anos atrás e a gente começou a empresa junto, acho que há uns 11 anos atrás, a gente começou a empresa e dirigimos por cerca de uns três anos e a empresa decolou, a gente começou a ser bem sucedido, ganhamos milhões e era uma equipe muito pequena, a gente era essencialmente nós e terceirizamos algumas coisas. E se saiu muito bem até que a dinâmica das relações começou a mudar. Não tinha nada quando começamos e depois crescemos muito e começamos a ter sucesso, estabilidade, coisas assim. E aí as coisas começaram a mudar e a gente perdeu o alinhamento de valores, acho que a nossa ética do trabalho não estava muito alinhada, nossa comunicação estava... Você já se especificou? A gente não se comunicou sobre expectativas, entramos rapidamente em uma parceria comercial. Você era amigo antes? Éramos amigos por uns seis meses antes. A gente tinha acabado de se conhecer, a gente estava num espaço de trabalho conjunto, eu estava trabalhando em algo parecido com o que ele estava trabalhando e aí a gente acabou se encontrando e ajudando, dando conselhos e aí juntamos para trabalhar num projeto. E devemos fazer. É, vamos fazer isso, a gente está fazendo legal, vamos tentar na próxima semana, a gente está fazendo grana, a gente vai crescer isso e aí montamos o negócio. Então não houve um nível de comunicação prévia ou um acordo tipo, ok, se em cinco anos você quiser sair, qual a expectativa? Se eu quiser ir embora. A gente não tinha isso. Então assumo total responsabilidade como ambos de nós a gente não se comunicou claramente sobre isso. E assim, de qualquer forma, após alguns anos, eu comecei a ficar ressentido porque eu tinha uma expectativa de que essa pessoa estaria trabalhando tão duro quanto eu, ficava acordado até duas da manhã, ele tem um filho e uma esposa, eu não tenho isso, então posso trabalhar o dia inteiro, a noite toda. E eu estou pensando, vamos crescer essa coisa, vamos construir isso. Eu não me comuniquei, portanto eu assumo tudo isso. Então depois de um tempo, eu estava dizendo para mim mesmo por que eu estou desistindo de 50% disso se eu estou fazendo 90% das vendas gerando esforços que estão trazendo receita, muito do nosso material era baseado na venda de na venda de webinars ao vivo e eu era o cara que estava fazendo isso, gerando toda essa grana para a gente. E eu falei, cara, por que você não tenta fazer webinar por conta própria e ver se você pode gerar algumas vendas e não houve vendas? E aí eu acho que ele percebeu que, ok, para gerar renda ele precisava de alguém para vender para ele. E aí eu pensei, eu posso pagar 5 mil por mês para alguém fazer todas as responsabilidades dele e estar gerando mais que isso. E assim havia um nível de ressentimento que eu simplesmente não falava mais, eu fiquei muito irritado e ressentivo. E o que você faz? Eu sou reativo, desdenhoso, distante, eu me concentro nas minhas próprias coisas, comecei a pensar como é que eu saio disso, como tocar o barco. Isso foi realmente imaturo, ele também não me conhecia, eu não curei o trauma, eu não fiz todas essas coisas antes e eu me lembro de passar por muita dor e sofrimento interno por causa da minha falta de coragem emocional para ter conversas sobre situações difíceis e... Eu estava reconhecendo o fato de que você tinha um senso comum da realidade? Será que ele concordava com o que você vê? Não. Portanto, essa é a primeira coisa. Acho que ele até tentou fazer um webinar para vender e não fez grana com isso. Acho que foi como a primeira chamada de atenção como ou de certa forma eu preciso do Lewis, a gente precisava um do outro e em certo ponto eu pensei que eu podia simplesmente pagar alguém para fazer isso, mas a gente tinha começado juntos. Então, como dá para perceber, foi um desastre. E então? Eu lembro que um dia a gente estava no meio da Times Square discutindo e um amigo nosso estava lá, um amigo em comum e a gente estava discutindo e ele simplesmente ficou muito bravo. Eu queria chutar ele no meio da Times Square porque ele estava dizendo você não está fazendo o que tem que fazer e eu estou fazendo isso. Era uma discussão e a gente estava discutindo o caso. E eu fiquei pensando, cara, não funciona para mim. E acabei vendendo a empresa para ele. Eu lembro que eu comecei a passar por um trabalho de inteligência emocional e aprender a curar esses traumas do passado. E eu me aproximei dele e disse, olha, mesmo tendo isso... Qual foi a peça que você precisava abordar do passado que iria ajudar com isso? Não era uma peça que eu precisava abordar, mas eu acho que era a questão de abuso sexual, o trauma que eu senti que eu fui abusado e aproveitado a vida inteira, sentindo que as pessoas iam atrás de mim, querendo fazer o que era justo, o que é que a gente deveria ter, o que deveríamos dar a um ao outro. Então, eu lembro que uma vez eu comecei a fazer muito desse trabalho em mim mesmo e curar mágoas do passado de outras pessoas de quem eu me senti aproveitado. Lembro de entrar em contato com ele mandando e-mail dizendo, ei, eu quero te ver, cara. E literalmente a primeira coisa que eu disse foi como 10 minutos de reconhecimento e gratidão ao que aconteceu. Eu não teria começado isso sem você. Eu estaria pensando, de jeito nenhum a gente estaria aqui sem você, eu sou muito grato, mesmo que houveram coisas que não estavam legais ou estavam tipo, olha, aqui são as coisas que eu agradeço a você e acho que ele estava em choque porque durante 6, 7 meses antes era muito estresse para a gente, muito ressentimento. Mas essa mentalidade e atitude foram capazes de levar a gente num lugar para encontrar um acordo onde eu vendia a empresa para ele. E se eu não tivesse acessado aquele espaço de gratidão, não ia conseguir chegar nesse acordo de vender para ele. E houveram outros desafios que eu saí, mas eu lembro que precisava vir daquele lugar de gratidão. Então, eu precisava vir de um lugar de calma, de paz para conseguir uma resolução. Mas a gente está ficando sem tempo e eu estou falando demais. E eu respeito muito o tempo dos convidados e o seu programa, How's Work, lida com muitas pessoas que estão em parcerias e negócios que passam por dificuldades e desafios também nesse processo. Não é mesmo? Ah, sim. Sua história poderia ser um episódio sobre trabalho doméstico completo. Sua história diz que para que eu pudesse lidar com o meu cofundador, eu precisava lidar com outra parte do meu verdadeiro currículo, minha história de relacionamento, meu passado, a maneira como senti que as pessoas me ousavam, a maneira como eu me senti que sempre tive que fazer mais, a maneira como que eu sentia que mesmo quando eu fazia mais, eles ainda pensavam mais do que eu. Do jeito que eu não sabia se os enfrentasse, eles não iriam mais me machucar. E assim, minha história é invisível, história que está bem ali enquanto estou trabalhando com o meu cofundador. que ele não sabia. Isso é o episódio de trabalho doméstico. É isso que nós abordamos, por onde devemos começar para qualquer pessoa que já teve emprego. São os cofundadores, colegas, colegas de trabalho, empresa, familiar. 65% das empresas iniciais falharão como a sua por causa da relação entre cofundadores. Só para que você saiba. Falharam por causa da relação, não por causa da economia ou dos clientes. Isso é uma quantidade enorme de boas ideias que desmoronaram. Esse é Howard, Marston e Harvard. Essa não é minha estatística aqui. E o que você fez foi, antes de tudo, e percebeu que estou trazendo coisas que preciso reconhecer. Depois você foi até ele. Você não fez gratidão. Você realmente fez testes básicos de realidade. É verdade que sem ele você não pode não ter estado onde estava, onde você começou e tudo isso. Também era tão verdade em que um certo momento você não queria mais continuar com ele. É a capacidade de não ter que privar o outro de nada que eles tenham feito para justificar e dizer apenas sei que você fez tudo isso. Claro que quando você vem até mim e reconhece minha contribuição pela primeira vez, não estou na defensiva. Então você pode vir dizer eu gostaria de te vender em pesa. Por quê? Se você vier e falar sobre tudo o que você faz, eu lhe respondei com tudo o que eu fiz e todos estão segurando o seu cartão. Mas se você vier e me contar o que eu fiz, então eu tenho que entrar neste roteiro e posso realmente escolher um caminho diferente. Não preciso segurar minhas credenciais e lembrar o que eu fiz aqui. Mas isto é sobre duas pessoas que eu começo juntas e uma começa a fazer mais. E sente que elas estão colocando todo o reforço que são elas que estão gerando. e a outra ainda está tentando dizer que não, 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 somos iguais. E eles sentem que não somos mais iguais e isso é injusto. E então eles se apoiam e eu conheço essa sensação de uso, eu passei por isso. E agora você tem esse passado e o presente sentados um sobre o outro, o pessoal e o profissional, o currículo invisível com a realidade do local de trabalho. Desejo que você venha com a sua parceira para um episódio, mas convido qualquer outra pessoa em situação semelhante a vir e fazer um episódio de como eu trabalho. Isso é emocionante. É emocionante porque porque você ou conta agora e eu ouço assim porque você fez as conexões. Mas o episódio é frequentemente a oportunidade para que as pessoas façam as conexões pela primeira vez. Antes do... Uau! Não, comigo! Na sessão. Na primeira vez, estressados, né? É uma sessão de três horas, depois é editada, mas é uma sessão de três horas com os colegas e cofundadores, indo exatamente para isso. Eu tenho dois pilotos bombeiros, eles estiveram juntos no Iraque e no Afeganistão, então eles criaram uma empresa, a empresa é muito bem sucedida, então em um ponto um deles quer ir e quer fazer algo que o outro não quer fazer. E toda a pergunta deles é, fomos bem sucedidos porque tivemos uma grande ideia, tivemos sucesso porque tínhamos um ao outro. Tenho dois britânicos que são amigos de faculdade, como você diz, vamos fazer isso e eles começam com uma ideia e eles se tornam tão lucrativa e bem sucedida. É empresa de comunicação, mas eles não podem falar um com o outro uma palavra. Eles se dão conta disso na sessão. Por isso, você está me contando a história depois do fato como é que o trabalho é um verdadeiro desenterramento desta dinâmica. Eu estou empolgado sobre isso e também Where Should We Begin é incrível, por isso eu estou entusiasmado em ouvir também, então qualquer um que tem um emprego, ou seja, empresário, cofundador, vá ouvir agora mesmo. Ambos estão no Spotify, né? É Spotify em qualquer outro lugar que você ouça seu podcast. Ok. Essa é uma pergunta que eu te fiz antes de pensar na última vez que você veio, mas quero te perguntar de novo e ver se é diferente da última vez. Ela se chama As Três Verdades. Imagine que é o seu último dia na Terra e você tem que dizer adeus. O seu corpo vai para outro lugar onde quer que seja, beleza? E pode ser em qualquer ano, qualquer hora, qualquer centenas de anos, mas um dia você tem que ir e você realizou tudo o que você pode imaginar, já corou milhões de relacionamentos, escreveu livros, fez discursos, tudo o que você quis fazer, criou, mas tudo vai com você, todo o seu trabalho e sua mensagem também. Mas você pode deixar para trás no mundo três coisas que você sabe que são verdade de todas as experiências de trabalho e de vida, três lições que você vai compartilhar com as pessoas que vão ficar no mundo e quais seriam essas para você? A qualidade de seus relacionamentos determina a qualidade de sua vida. Portanto, certifique-se de que você tem uma vida rica e investa em seus relacionamentos. Ninguém jamais morreu esperando ter trabalhado mais. e então o próximo é fazer com que enquanto as pessoas se lembrarem de você, sorriam. Essa é uma boa, nunca ouvi. E que eles foram tocados por você de uma forma que realmente os deixou com água a ser apreciado. Vejo tantas pessoas em meu escritório como terapeuta que ficam com as coisas que as pessoas deixaram com coisas são amargas, cruéis e dolorosas e eu quero ser lembrada com um sorriso. Uau, essa é boa. Foi ótimo conhecê-la, tê-la em minha vida como minha mãe, como minha esposa, como minha amiga, como minha chefe. Se você tem isso, então você continua a viver dentro dos corações e mente de outros de uma maneira que... Você deixou um impacto positivo por muitos anos ainda, né? Isso é lindo. E a terceira? Ah, eu pensava que esses já eram três. A primeira, qualidade de vida ou relações de qualidade? Ok. A segunda teria sido, portanto, investir em seus relacionamentos. Ok. Nunca, ninguém realmente, a sério, em cada leito de morte as pessoas vão falar sobre como gostariam de ter passado mais tempo com seus entes queridos. E, na verdade, tenho que dizer que não acho que vou dizer isso por que estou fazendo isso. Mas, se fosse o terceiro, acho que seria algo inspirador pelo que você provavelmente pensaria. Se você tem um sonho que o acompanhou durante toda a sua vida, vá em frente e o experimente, se for possível. seria uma pena que você passasse, quero dizer, há certas coisas que você não faria, eu nunca seria um piloto, mas há certas coisas que você sabe que quer um dia, basta ir em frente e fazer. O que você tem que perder em algumas dessas coisas? E eu acho que essa é uma parte de tiro de seu trabalho, é a noção de que existem tantas maneiras que você pode explicar por que você não vai em frente. Vai em frente. Atreva-se a fazer algumas coisas. Você quer tocar esse maldito piano? Vá procurar umas aulas de música para você. Seja o que for, atreva-se. Isso eu tiro de você. Isso é ótimo. Bem, eu quero te agradecer por aparecer constantemente. Você traz muita cura para muita gente, traz clareza e inspiração e cada vez que você fala, eu juro que é como se fosse um som de clareza e inspiração de como viver melhor e ter melhores relacionamentos. Por isso, sou muito grato a você. Where Should We Begin é incrível para qualquer pessoa num relacionamento íntimo. Você tem que ouvir. A quarta temporada sairá em breve. Os dois primeiros que eu escutei foram incríveis. Eu estava escutando no carro. É muito legal. É preciso ouvir a quarta quando chegar no momento. A terceira é incrível, mas a quarta ainda é melhor. Eles continuam melhorando em tudo que eu quero dizer a você. How's Work? Eu estou animado para mergulhar nisso também. Você pode ouvir os dois na Apple, Spotify, qualquer lugar onde você tenha podcast. E onde é que a gente pode seguir você? Como a gente pode te achar? Você sabe. Eu te falei sobre o boletim informativo e o blog. Eu realmente escrevo. Nem sempre quero escrever outro livro. Onde a gente pode achar isso? Nas redes sociais e em todos os canais. estereoparel.com é mensal. É realmente disso que estamos falando, mas em um nível mais profundo. Então, nem sempre posso fazer outro livro. Claro que existem os livros. Mating Cavity e The Couple Dilemma. E há duas outras coisas. Se você é coach ou terapeuta, é a minha plataforma de treinamento que se chama Session of Stereoparel, onde eu, como você, trago alguma das pessoas que mais aprendo no campo dos relacionamentos. E então, se vocês são um casal e sentem que a sua sexualidade está diminuindo e está em uma rotina, o Reckling Desire é o lugar certo para ir. Também está no site e é o curso que você faz para reconectar com o seu eu erótico. Hum. Esther, agradeço a você. Você é a melhor. Muito obrigada. É um prazer estar de volta. Eu voltarei novamente. Com certeza. Vamos fazer isso. Eu amo isso. Por que sei que essa emoção está reprimida dentro de si? Eu sei que eles não podem evitar. É como uma panela de pressão e tem que sair. Por isso não é pessoal. Porque se o membro da família que está atacando você está com raiva, ele está com raiva porque tem muita raiva reprimida dentro dele. Eu sei que ele está com raiva.